Fala galera! Beleza? Opa! Por aqui a gente continua trabalhando na parte elétrica da nossa Kombi e estamos focados para que tudo funcione bem direitinho. No vídeo anterior vocês viram que nós retiramos a elétrica completa da nossa Kombi e nesse vídeo vocês vão acompanhar a instalação completa também do nosso novo chicote elétrico. Pela internet eu vi a empresa Puma Race, a gente comprou esse kit, chegou aqui, vem nessa caixinha aqui e é um kit completo da parte elétrica, todo o chicote da Kombi, novinho, igual ou melhor, né? Ele vem de fábrica. Aqui eles mandam um diagrama completo da instalação, que é o que vai ajudar bastante aí, né? Aqui eles mandam a identificação da caixa de fusíveis, essa Kombi ano 1996, a caixa dela de 12 fusíveis, então é essa daqui. Aqui tem a garantia e tudo, e aqui dentro o que interessa mesmo, né? A parte elétrica. O produto deles, até então, é bem completão mesmo. Aqui é o chicote principal, né? O que sai desde lá de trás da bateria e leva a fiação pra frente também. Aqui eles mandam separado, essa parte é o chicote frontal, né? Que vai pegar as luzes, né? da frente, as lâmpadas na lanterna, farol, seta, tudo da frente. Aí a gente tem também essas conexões aqui, pra complementar, alguns extras aqui eles mandam. E aqui de painel, fiação de painel e relês e fiação terra. Nesse kit vem também uma caixa de fusíveis nova, né? No vídeo aí vocês devem ter visto a nossa, como é que tava. E essa aqui vem novinha, né? Certinho, toda identificada. Aqui eu tô com os fóruns. E ó, já vem com os fusíveis. Só, só instalar direitinho. Todo o trabalho começa debaixo da Kombi. Nós começamos a passar o chicote embaixo da Kombi, próximo da roda traseira direita. Dali a gente consegue ver os espaços no chassi da Kombi, onde passava o chicote antigo lá pra frente, em direção à cabine. E aí, garotão? Você vai te dar o papai? Mãe! E aí, mãe? Você quer te dar? Ela tá aqui, mãe. O que foi? Mamãe tá filmando. Vou voltar pra cá, que ele já passou tudo isso. Música O que foi? Mamãe tá filmando. E aí, mãe? Mamãe tá filmando. Mamãe tá filmando. Mamãe tá filmando. Mamãe tá filmando. Com o chicote principal já dentro da cabine, o trabalho agora é fazer a ligação correta na caixa de fusíveis. Música Passamos o chicote frontal para os faróis e setas. Aqui na seta, ó, são dois fios, simples, né? O positivo, que é o que vai na lâmpada, e o negativo, que é esse aqui, que só vai pro aterramento. Música Fizemos o aterramento de cada lado, como indica o manual. Música Depois disso, voltamos pra debaixo da Kombi, nesse mesmo local, pra passar o chicote pra parte traseira, a parte que vai pro cofre do motor. Aproveitando que eu já tava lá embaixo, eu fiz a ligação da afiação direto no motor de arranque, né? Que fica nessa mesma parte aí da Kombi. Música São vários fios na parte traseira, lanternas, luz de freio, seta, luz de ré, luz de placa e afiação que é ligada na mecânica da Kombi. Alternador, carburador, módulo de ignição, luz do óleo, bobina. Música 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 Aí eu comecei pelas lanternas, né? Que foi a parte mais fácil, assim, da gente entender logo, né? Logo a primeira vez que a gente olhou, já deu pra entender. Música Música de fusíveis eu consegui inverter só não tem como testar ainda mas colocamos aí, parece que foi. Acabei de conectar aqui o cabo elétrico da bobina positivo, já está identificado aqui. Para o próximo passo a gente vai ligar aqui o cabo da energia no alternador aqui, então esse aqui é o cabo B de bola mais, que é esse daqui, o positivo, e aqui é o D de dado, que vai ser outro aqui. Luzes traseiras ligadas e a parte elétrica da mecânica bem adiantada. Decidimos voltar para os paróis e setas dianteiros. Por aqui a gente faz assim, quando a cabeça esquenta com alguma parte a gente deixa para depois e vai se distrair trabalhando em outra área. Então aqui na parte da frente a gente já conseguiu montar mais ou menos o esquema elétrico das luzes. Aqui o positivo da seta, aqui nesse aqui já vem identificado, né? Do farolete, né? Que é a lanterninha, né? Luz de posição. Aqui a gente tem o positivo do farol alto e o positivo do farol baixo. Aí ainda vou passar o negativo, mas primeiro eu vou fazer aqui o negativo da seta. E aqui é o positivo da seta. Então aqui na frente do farol, o conector, ele é um pino de três pontas. Aí a gente já identificou, né? Que esse daqui, no caso, é o farol alto, aqui o farol baixo e aqui é o negativo dele. É só empurrar aqui e ele conecta. Então nessa parte aí do trabalho a gente já estava bem adiantado, só que a gente acabou encontrando um problema que não dava para solucionar, né? Na parte da ligação dos fios. Acontece que o diagrama informava as cores e onde os fios deveriam ser conectados. Mas nos fios que estavam sobrando para a instalação, nem as cores e nem as quantidades estavam certas. Então percebemos que o chicote elétrico completo não estava tão completo assim. Depois de tudo ligado, chegou a hora da verdade. Hora de ligar os cabos da bateria e energizar o sistema para fazer os testes. Então aqui na parte de trás do motor, a elétrica já está finalizada. Esse fio aqui é toda fiação que chega para a lanterna, né? Lanterna, luz de freio, seta, luz de ré. Então ele vem aqui por cima, igual o antigo. Aqui ele sai esse acesso, dois pontos aqui de energia, para ligar a luz de placa. E aqui ele continua, vai para o outro lado. Passa aqui por trás, vai para o outro lado. Daqui foi onde nós passamos os cabos novos, né? Vocês viram no vídeo, essa parte aqui e esse aqui. Esse cabo aqui mais sujo ele continua, que é o cabo mais grosso que sai do positivo da bateria. Esse aqui. Daqui do positivo da bateria, ele vai ligado direto no motor de arranque da Kombi, que é por baixo lá, né? E lá do motor de arranque é que saem as ramificações, assim, dos fios, né? Daqui vem um do chicote novo, já esse. Esse vem aqui, daqui ele se divide. Ele vem um positivo para cá, do alternador, que quando a Kombi está em funcionamento, é ele que manda carga até o motor de arranque, que está ligado nesse cabo positivo aqui. E começa a carregar a bateria enquanto você está usando. Aqui, desse lado nós temos a bobina. Essa fiação aqui da bobina, para o nosso chicote aqui, original, né? Do módulo de ignição, não vem no chicote, que a gente comprou. Então eu comprei os fios aqui, se eu não me engano, de um e meio, e fiz essa adaptação. Essa parte aqui, quando a gente tirou, a gente já sabia que ia ter que ser adaptável, né? Então a gente fez aqui de uma forma, que ficasse mais protegido, ficamos assim. Então a parte elétrica aqui de trás, se resume a essas, essas peças, né? Ela liga aqui no alternador, tem o positivo e tem esse outro aqui, que é o, se não me engano, é o D. Esse é o B+, e esse aqui eu acho que é o Z. Tem aqui também, que liga no carburador, se eu não me engano o nome é solenoide do carburador. Tem a parte que liga na bobina, o positivo e o negativo aqui. E tem essa aqui, que vem aqui embaixo, que eu já mostro da luz de óleo. Essas são as partes elétricas da mecânica, digamos assim, do motor, né? Aqui na parte da cabine é a parte onde tem maior fiação, né? O chicote vem por baixo, igual vocês viram no vídeo que a gente tirou. Tem também a parte do vídeo aí a gente colocando. Ele vem por baixo e sobe aqui, na frente. Sobe ali na frente. Lá sobe o chicote principal. O chicote principal é esse aqui. E ele vem na caixa de fusíveis. E dele só esse daqui, que é o chicote frontal, né? Que chama. Que é o chicote que faz a ligação da parte de iluminação da frente. É seta, né? Direita e esquerda. Farol. Lanterna, como a gente chama aqui, né? Farolete. E o farol alto. Então toda a parte é ligada neles. Esse aqui. Ele vai para um lado e para o outro, dessa forma. Cada fio aí, né? Na sua iluminação. Então aqui, qual é o status aqui da nossa elétrica? Então a nossa caixa de fusíveis já tá quase completa. Quase todas as conexões a gente já fez. Algumas eu ainda deixei aqui com uma identificação, né? Que a gente fez para não se perder. E aqui embaixo é onde tá a maior bagunça. Por quê? Porque aqui é a parte dos relés. Que a gente ainda vai fixar aqui. Eles são fixados aqui em cima. E também porque aqui é onde sai a fiação que vai para o painel. E como a gente ainda vai trabalhar no painel, ainda vai fazer uma pintura, uma restauração, né? Digamos assim. A gente ainda não vai colocar ele. Então assim, os fios basicamente todos se encontram aqui na caixa de fusíveis. E daqui sai cada um para o seu destino. Essa quantidade de fios toda aqui. Vocês estão vendo? Eles são todos aqui nessa chave de piscalher. Então olha a quantidade de fios que chega só para fazer a ligação do piscalher. Então basicamente todos esses fios aqui, alguns se encontram no relé de seta. Certo? Alguns deles vem aqui para esse lado, para a chave de seta. E aí eles continuam até a caixa de fusíveis. Da caixa de fusíveis eles saem para a seta. Essas fitas aqui, na verdade a Gabriela e eu a gente teve a ideia de tentar identificar todos os cabos. Os cabos, na verdade, não. Essa parte aqui, assim, a gente comprou o chicote, que teoricamente seria o chicote completo. Entendeu? Apesar da gente comprar ele em promoção, em momento algum a gente leu em lugar nenhum que dizia, vai vir faltando isso ou aquilo. Teoricamente ele seria um chicote completo. Então deveria vir essa parte aqui. Que eu saiba todas as combis desse ano usam essa chave aqui de piscalher. Não veio nenhum. Está vendo? Todos os fios aqui são pretos, terminais, tudo isso eu comprei por fora e instalei por fora. Todos esses fios pretos aqui que vocês estão vendo, não vem no chicote. Então assim, a empresa está de parabéns na questão da qualidade dos fios, conectores, o diagrama, tudo isso muito legal. Agora, o chicote não vem nem perto de estar completo. Inclusive também a gente teve um problema lá atrás, que aqui na frente, se vocês repararem, olha, a seta direita, ela é verde e a seta esquerda, ela é azul. Lá atrás a mesma coisa, deveria ser a seta direita verde e a esquerda azul. Só que a fiação veio trocada. Lá atrás veio a seta direita azul e a esquerda verde. Então assim, na hora que eu estava instalando eu percebi e aqui na caixa de fusíveis eu fiz a troca. Consegui consertar, entendeu? Mas assim, por parte da empresa, uma rape que eu entrei em contato, mandei mensagem para o Rodrigo. Ele viu a mensagem, me respondeu e disse que um técnico ia entrar em contato. Isso deve fazer mais ou menos aí quase uns 15 a 20 dias, se duvidar, né? Mais ou menos isso. Isso mesmo. E até hoje ninguém entrou em contato, ninguém falou nada. Então assim, eu indico para vocês comprar o do concorrente. É um pouco mais caro, mas eu já vi vídeo na internet que vem muito completo. Você só instala. Então fica essa dica aí para quem precisar. E aí 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 E essa foi a saga da parte elétrica da nossa Kombi. Nós tínhamos separado. Nós tínhamos separado dois dias para fazer essa parte. É Seria um dia para a gente remover toda a parte elétrica antiga e um dia para instalar, né? Passar todo o chicote novo e fazer a finalização. Só que não foi bem assim. A gente trabalhou mais ou menos os cinco dias aí nessa parte elétrica. Só na parte elétrica mesmo. Com todos esses problemas, esses imprevistos aí, todos os testes, né? Então a gente acabou demorando mais que o dobro aí do previsto. Mas, né? No final até que a gente ficou bem satisfeito. É Mesmo depois desse trabalho todo, ainda ficou faltando a ligação do limpador do para-brisa. Mas a nossa Kombi estava sem um relí. E a gente vai comprar para deixar tudo 100% bem certinho. Depois de todo esse trabalho aí, vários dias dentro da Kombi, né? A maioria do tempo até embaixo da Kombi, passando fio, tirando tudo. Foi, assim, foi incrível a gente ver ela funcionando, as luzes acendendo, tudo direitinho. E saber que, assim, a gente conseguiu fazer, mesmo sem ter nenhum conhecimento, assim, grande de elétrica, a gente conseguiu fazer, né? Com a força de vontade aí. E muita pesquisa nos vídeos. É. Mas conseguimos finalizar ela, deixar tudo direitinho. Ficou faltando, na verdade, a parte do relê que ela falou, do limpador de para-brisa. E a organização dos fios. A gente ia até fazer isso nesse vídeo, organizar direitinho para já mostrar. Só que a gente tirou o painel e está aproveitando para restaurar ele. Então, a gente vai primeiro finalizar ele para quando instalar, saber certinho onde que tem o espaço para guardar os fios, onde que a gente pode colocar. E falando em painel, no nosso próximo vídeo, vocês vão acompanhar como está sendo, né? Que a gente ainda não acabou a restauração do nosso painel. Então, foi isso, galera. Essa foi mais uma etapa concluída. Ainda faltam bastante etapas na frente. E a cada uma que a gente for concluindo, a gente vai publicando o vídeo para mostrar, né? Para vocês como é que está o andamento. E caso vocês estejam também pensando em fazer alguma coisa do tipo, a gente pode dar algumas dicas. algumas ajudas, né? Coisas que facilitam aí na hora de colocar a mão na massa. Valeu? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.